Aê! Atura ou surta? Surta, 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 surta Vai mulher fica de quarto, que chegou a sua hora Essa é a tropa do baile, essa é a tropa da caixa Esse é o baile da Colômbia, essa é a tropa da pia Ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara que ela tá na onda, ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara que ela tá na onda, vai Senta na piroca torta, toma cereca e se joga Vou fuder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder teu batalhão com a minha piroca de metal Joga a bucina por cima, joga a cereca com todo o vapor Vai, bota a seleca na pica, joga a seleca com todo o vapor Joga a bolsa, joga a bolsa por cima, joga a seleca com todo o vapor Vai, bota a seleca na pica, joga a seleca com todo o vapor Aê! Atura ou surta? Surta, 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 surta Vai, mulher fica de quatro, que chegou a sua hora Essa é a tropa do baile, essa é a tropa da caixa Esse é o baile da Colômbia, essa é a tropa da pica Ela vai se jogando na onda do lança, morde a cara que ela tá na moda Ela vai se jogando na onda do lança, morde a cara que ela tá na moda Vou fuder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder teu batalhão com a minha piroca de metal Joga a bolsa, joga a bolsa e dá por cima, joga a seleca com todo o vapor Vai, bota a seleca na pica, joga a seleca com todo o vapor Joga a bolsa, joga a bolsa e dá por cima, joga a seleca com todo o vapor Vai, bota a seleca na pica, joga a seleca com todo o vapor Aê! Atura ou surta, 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 surta Ela vai se jogando na onda do lança, morde a cara que ela tá na moda Ela vai se jogando na onda do lança, morde a cara que ela tá na moda Vai, senta na piroca torta, bota a seleca e se joga Vou fuder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder teu batalhão com a minha piroca de metal Joga a bolsa, joga a bolsa e...